Hello, hello, domingo! Oi gente, eu sou a Bárbara e hoje eu vim compartilhar com vocês mais um finzinho de domingo, um vloguinho, que eu espero muito que vocês gostem, então já chega aí clicando no joinha, se inscrevendo no canal pra não perder nada do que eu publico por aqui e me contando o que é que você aprontou neste domingo. Meu marido está em uma viagem a trabalho, na verdade ele embarcou e está no voo neste momento, foi pra Dubai, vai ficar lá de hoje domingo até sexta-feira, então esses dias eu vou passar aqui sozinha em casa. Até pensamos na possibilidade de eu ir ficar com meus sogros pra não ficar aqui cinco dias sozinha, mas um, eu gosto de ficar sozinha, é um tempo assim, ajuda muito minha cabeça a produzir, e dois, eu precisaria pegar um trem ou um avião pra ir pros meus sogros. E se tem uma coisa que eu não quero é ficar junto de muita gente neste momento, até porque, né, não é o momento pra ficar junto de muita gente. Por isso, vou vlogar bastante durante esses cinco dias aí, então já me conta aqui também quais tipos de vlog você mais gosta, o que é que você quer ver. Lembrando que eu não tô saindo assim muito, tô saindo só pra coisas muito necessárias, mas hoje eu saí porque meu marido precisou comprar uma coisa antes, eu precisei ficar com a mala dele, enfim. E ontem eu tinha saído também pra comprar roupa, porque, gente, calma, a baiana aqui não tinha uma roupa de frio, tipo assim, eu tinha três suéterzinhos desses sem gola, sabe, meus outros suéteres eram tudo com gola. E daí, eu tava, tipo, lavando e usando, aí eu precisei sair ontem pra comprar umas coisas, aí eu comprei esse, por exemplo, comprei alguns outros. Mas, quando eu fui buscar levar meu marido, eu voltei andando pra casa, e ia, tipo, super perto aqui, passei numa loja que tinha uns suéterz, assim, a coisa mais linda, e aí eu me dei alguns presentes. A loja chama Mulai, é meio que uma fast shop dessas que tem várias lojas, sabe? Olha esse daqui, que bonitinho, gente! Olha, ele é um pouquinho mais curto, e tem a manga bem larga, que eu adoro, olha. Bem bonitinho, mais soltinho aqui embaixo. Daí, comprei uma calça também de tricôzinho, olha, coisa mais fofa. Bem soltinha, tipo essa que eu tô vestindo, é ótimo pra ficar dentro de casa. Pelo amor de Deus, melhor coisa. Comprei essa outra aqui, rosa, tudo dentro da minha paleta de cores, né? Essa é um pouquinho mais comprida, mais simplinha, mas bem bonitinha também. E, olha esse, gente, esse é o auge, esse é a flor da temporada. Esse daqui é perfeito. Ele é cheio de pérolas, cheinho. Coisa mais linda deste universo. Eu amei, eu apenas amei, gente. Muito bonitinho. Uma manga bem fofolete, que eu amo. Ai, gente. Muito bonito pra ficar em casa, porque não sai com Covid, né? Muito belíssimo. Daí, depois que eu voltei pra casa, me empolerei aqui no sofá, como de costume. Comecei com a leitura, estou lendo de repente rendido, da Natália Dias. Eu já li o livro da Natália. No começo desse ano, que foi de repente dois, eu li o livro na Amazon. Gosto muito de histórias que envolvem criança. E daí, eu peguei ele, né? Porque eu fiquei curiosa. Comecei a ler, gostei demais. E é muito legal, porque a Natália, ela me acompanha aqui. E ela ficou, tipo, muito feliz quando eu li o livro dela. Porque, né? Ela não sabia que eu estava lendo. Eu soltei um vlog lendo o livro dela e tal. E ela ficou bem contente. E aí, quando ela lançou esse segundo volume, que é livro único. Na verdade, os dois são livros únicos. Ela me convidou pra fazer a leitura e compartilhar a experiência com vocês. Então, eu fiquei bem contente também. Porque o primeiro eu li de maneira completamente involuntária. E, obviamente, eu iria ler a continuação e fui muito contente com o convite dela pra ler essa continuação e compartilhar com vocês a experiência. Então, o protagonista de De Repente Rendido, ele já aparece em De Repente 2. É o Marcelo, porque ele é irmão do Marco, que é o protagonista do livro anterior. E mesmo ele sendo irmão do Marco, você consegue ler os dois livros de maneira completamente independente. Mas vocês sabem, eu sempre indico que vocês leiam, assim, os dois. Porque dá um quente ou mais no coração, você compreende melhor as coisas. E, assim, melhor ler dois do que ler um só, não é mesmo? E nesse segundo aqui, a gente vai conhecer, né, o Marcelo, como eu já falei. Ele é advogado, tem 43 anos. E o Marcelo, ele, era apaixonado pela Guilhermina, que é a protagonista do livro anterior. Ou seja, ele amava o amor da vida do irmão dele, né? E ele sempre guardou esse sentimento, assim, a sete chaves. Nunca falou sobre isso com ninguém. Nunca demonstrou também esse sentimento, porque ele ama o irmão. Ele tem, assim, um contato muito próximo com o irmão, já que os pais dele ali não tiveram... Eles não tiveram uma criação tão positiva, porque os pais dele não são pessoas, assim, muito legais, enfim. E aí, nesse livro, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a vida dele, né? O Marcelo, além do advogado, ele tem uma boate, que é meio que um clube onde várias coisas acontecem, gente. Caliente, caliente, calentito. E tem uma garota que frequenta demais essa boate, a Imperium, que é a Pamela. E a Pamela, gente, ela é aquele tipo de personagem que a gente vai se divertir demais. Ela tem sacadas ótimas. E ela é uma mulher completamente livre. Livre consigo mesma, livre com seu corpo, livre com o que quer, com o que deseja, com suas vontades. Ela é, tipo, o que der pra jogar e ela estiver feliz em jogar, ela vai estar jogando. E a gente também conhece ela no livro anterior, porque ela é professora de Zumba na academia, que o Marco é dono. Porém, além de professora de Zumba, ela também é advogada. Então aí, os dois têm mais coisas em comum do que eles acham que têm, né? E começa um joguinho de gato e rato desses dois aí. Porque a Pamela, ela quer muito ali dar uma saída com o Marcelo, descobrir o que tá por trás dessa fachada dele, meio de homem frio, homem de gelo. Ela quer sair com ele um pouquinho, né? Pra conhecer um pouco mais o cara. E ela começa a fazer uma brincadeirinha, um joguinho ali com ele, na intenção de seduzi-lo. E a gente vai vendo como é que vai desenvolver essa história. É muito legal porque o Marcelo, ele é, de fato, assim, um cara muito responsável. Porque ele muito cedo aprendeu sobre responsabilidade com relação à criação do irmão mais novo dele, o Marco. Porque os pais, realmente, eram super afastados dos filhos. E aí, isso fez com que ele fosse um pouco mais fechado, um pouco mais centrado. Ele não tem um passado trágico, não tem uma grande história. Mas ele é, assim, da personalidade dele, sabe? E ele começa a perceber, quando ele vê o irmão, com a Guilhermina, com os filhos ali, que ele é muito solitário. E ele começa a sentir falta de alguém, sentir falta de uma pessoa. E começa a querer, de fato, abrir espaço pra ter isso na vida dele, sabe? E é legal também porque esse livro acontece meio que em paralelo com o De Repente 2. E a gente não sabia, não tava sacando muito essa história. Então, eu tô gostando bastante. É bem quente, gente, pra quem gosta de romance sensual. É bem quente, a narrativa da autora é bem gostosa. Eu sinto, às vezes, que falta um pouquinho de edição, que algumas palavras ficam muito repetitivas. Mas, assim, não atrapalha a leitura e a fluidez. É boi, gente. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto